Força eletrostática resultante em uma carga positiva mais Q, que vai ser colocada na posição X igual a 1 vezes 10 a menos 9. Devido às cargas Q1, vale mais 4Q, Q2 vale 9Q, Q1 está na posição 1 vezes 10 a menos 9 negativo, Q2 está na posição 4 vezes 10 a menos 9 negativo positivo. Aí ele quer colocar essa outra carga aqui, mais Q, ele quer colocar na posição 1 vezes 10 a menos 9 positivo. Ele quer colocar essa carga aqui. Essa é a carga que vale mais Q, beleza? Aí ele diz assim, ele quer saber a força eletrostática resultante nessa carga para uma carga de prova positiva mais Q. Ele quer saber qual a força resultante aqui. Essa força, essa carga aqui na positiva, não é? Carga positiva com outra carga positiva dá uma força do quê? De repensão. Toda vez que eu tenho duas cargas positivas, quer dizer, duas cargas de mesmo sinal, as duas sendo positivas ou negativas, a força vai ser de repulsão. Sempre. Se uma for positiva e a outra for negativa, atração. Como as duas são positivas, vai ser uma repulsão. Então, quer dizer que essa aqui, a tendência dela é vir para cá, que a tendência dessa daqui é ir para lá. Então, essa força aqui, eu vou chamar de F1 da carga. Agora, aquela outra lá, ela é positiva também. A carga é positiva. O que ela vai fazer com essa carga aqui? Vai demorar ela para o outro lado. Está bem? É de? Repulsão. Então, eu vou chamar de F2. Certo? Então, eu vou calcular agora. Quem vai ser a F1? F1 vai ser constante eletrostática, carga 1, carga que a gente está colocando, sobre distância ao quadrado. Quanto que é constante eletrostática? 9, vezes 10 a 9, vezes Q1. Q1 vale mais 4Q? 4Q. Não é para colocar o sinal. Essa carga não vale mais Q? Q. Sobre, qual é a distância dessa carga para essa carga? 2, porque tem 1 aqui, mais 1 aqui. Então, 2 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. O sinal interfere? Não, porque aí você vai falar com distância. Então, a distância daqui é 1 mais 1. Agora, vamos fazer 9, vezes 10 a 9, vezes 4, que é o quadrado, sobre 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 9 ao quadrado, 10 a menos 18. Esse quadro, posso cortar com esse quadro, certo? Esse 10 a menos 18 sobe, ele sobe positivo? Negativo. Não sobe positivo? Sobe positivo. Vai ficar 9, vezes 10 a 9, vezes 10 elevado a 18, porque ele sobe positivo, vezes Q ao quadrado. 9 com 18, 27. Então, 9, vezes 10 elevado a 27, vezes Q ao quadrado, Newton. Então, eu já encontrei essa força aqui, 1 aqui. Então, tipo, quando ele... Você eleva ali aquela... Aquela... Notação? É, notação, tipo, o 9 ali, tipo, fica vezes 2? É. Potência de potência, não. Potência multiplica para potência. Só esse cara que você leva ao quadrado. Entendeu, entendeu. Tá? Então, força F2. A força F2, não é essa carga, força carga? Sim. Então, vai ficar K, vezes Q2, vezes a carga que eu estou analisando, né? Sobre distância ao quadrado. Então, 9, vezes 10 a 9, a carga 2. 9, vezes 9, que... A carga que eu estou analisando, que... Sobre... Qual que é a distância dessa carga para essa carga aqui? 1, 2, vezes 10, vezes 10 a 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 10 a 9. Q vezes Q Q ao quadrado Sobre 3 ao quadrado 9 10 a menos 9 ao quadrado 10 a menos 18 81 dividido por 9 9 10 a menos 18 sobe também 9 vezes 10 a 9 10 a 18 Q ao quadrado Quanto que vai dar aqui Mesma coisa do outro 9 vezes 10 a 27 Q ao quadrado É isso? Newton Quanto que eu tenho Para a direita? 3 Não é isso? F1 F1 Quanto que eu tenho Para a esquerda? F2 F2 São iguais? São Força resultante? Zero Zero Entendeu? Entendi Por quê F1 vale quanto? 9 Vezes 10 A 27 Q ao quadrado Esse é o F1 F2 vale quanto? Mesma coisa 9 Vezes 10 a 27 Q2 Q ao quadrado Esse é o F2 Esse valor é igual a esse valor Então uma vai cancelar para a outra Resultante é zero Ele podia, por exemplo, dar um exercício assim Montar esse esquema que você montou Aí, por exemplo, assim Ah, quanto que tem que ser Q2 Para que o sistema esteja em equilíbrio? Pode Aí vai ter que montar o mesmo esquema, né? Aí na hora que você fizer aqui, ó O equilíbrio Você vai fazer F1 Tem que ser igual a F2 Aí você vai igualar uma com a outra Entendi Mas ele pode passar isso também Porque ele ficou Ah, é Dois vezes